Muito bem pessoal, agora meia-noite e vinte e cinco, dia vinte e quatro já, madrugada de segunda e vamos aqui para mais umas videoaulas. Vejo então que aquele no Google Play já está publicado, show de bola, no Apple está aguardando a revisão, ou seja, já enviei para lá, só tem que aguardar então agora a posição deles, se não tiver nenhum problema eles já publicam, às vezes vai alguns dias, senão vem alguma informação. Enquanto isso, a gente já vai fazer o seguinte, eu tinha comentado em determinada parte do curso que eu também faria alguma coisa envolvendo desktop, então é o seguinte pessoal, eu vou fazer então já alguma coisa aqui realmente envolvendo desktop, deixa eu ver aqui, projeto final, não, deixa eu botar esse cara aqui, projeto grupo 3 completo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu vou adicionar aqui mais um grupo, vou criar um novo na verdade, um novo projeto, deixa eu pensar aqui, eu acho que vai ser até um VCL Forms Application mesmo, faz tempo que eu não criei um VCL Forms Application, deixa eu salvar esse cara aqui, projetos, sempre aqui no nosso, o nosso a gente está trabalhando agora, IoT Eventos, e vamos dar o nome aqui de desktop, olha só, desktop, está tendo um barulhinho aqui, um cheadinho porque esquentou aqui o motorzinho aqui do notebook aqui, então agora é o seguinte, vamos salvar aqui, vamos ver aqui, olha só, parece que tem um bugzinho aqui que travou tudo, eu vou ter que fechar tudo isso aqui, realmente, deu um pau aqui realmente e faz parte pessoal, faz parte, deixa eu até fazer esse cara aqui manualmente, veja que aqui nós temos aqui, deixa eu ver se ele criou aqui, não criou, ele não alterou, né, deixa eu ver o nome do desktop então, olha só pessoal, então o que nós vamos ter, eu criei aqui esse desktop, que vai ficar aqui, olha só, que beleza, deu algum conflitozinho de memória aqui, deu algum conflitozinho aqui de memória, que ele não está mais aceitando eu fazer isso, agora foi, tudo bem, vamos ter que abrir o DELF de novo, ainda bem que quem é programador sabe disso, né pessoal, problemas, problemas podem acontecer, não adianta, ok, abriu aqui, vamos abrir novamente esse projeto 1 aqui, tá, até deixa eu ver se, acho que eu tenho, deixa eu abrir esse grupo aqui, tá, isso aí, é que ele já abriu os dois, né, é isso aqui, então tá beleza pessoal, agora é o seguinte, opa, esse aqui é o antigo, né, deixa eu ver aqui, é, esse aqui é o antigo, não é esse aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou, eu vou abrir, então, abrir, então, o meu projeto iBeacons mesmo, é esse cara aqui, que nós trabalhamos durante todo o curso, que agora, esse aqui é o DELF, é esse cara aqui, vamos adicionar aqui um projeto existente, que é o nosso server, tá aqui ele, certo, até vou renomear aqui, e aqui nós vamos criar o nosso terceiro, então direito aqui, adicionar novo projeto, e aqui vamos criar o AVCL Application, salvando já aqui, dentro de Desktop, tá aqui então, sei lá, o principal, por que pessoal, porque eu vou criar uma coisa aqui, pra gente poder gerenciar essa parte aqui, tá aqui então, iBeacons, iBeacons, desktop, certo, e aqui o group aqui, vamos renomear aqui, tá aqui na raiz mesmo aqui, o projeto de grupo dos três projetos, ok, então temos três aqui, e esse cara aqui então, agora, esse principal aqui, vai ser o que a gente pode estar utilizando pra gerenciar o que tem no nosso banco de dados, até a gente pode começar nesse momento aqui, fazendo até com o próprio post-it-bris local aqui, e depois a gente só muda o endereço IP pra ele fazer a conexão com o banco de dados que tá lá no web, né, então acho que isso aí é uma coisa interessante, né, procure, é a dica, inclusive, que eu dou pra vocês, fazer sempre, é, trabalhar ele em local, localmente, né, só depois que tiver tudo ok, aí você passa a jogar lá pra web, né pessoal, então veja que aqui, eu tenho aqui a tabela usuários, que tem aqui no caso aqui, é, esses elementos aqui, né, no caso aqui eu só tenho um, né, Valdery, vou lutar aqui qualquer outro código aqui, Neri, Neri, arroba alguma coisa aqui, só pra testa aqui, né, sim, sim, tá, beleza, ok, então aqui só pra gerenciar aqui os usuários, beleza, então pessoal, o que que nós vamos fazer? Lá no Delphi, é, essa aqui seria a minha tela principal desses usuários, veja que agora eu tô com VCL e PQ, acho que tem Caption, né, então, tela, é, principal, é, eventos, aí Bicom, né, professor Ney, beleza, pura, então, tá aqui, show de bola, é, aqui, tu pode vir aqui, quer copiar alguma coisa aqui também, pode copiar sem problema nenhum, né, certo, pode fazer aqui o que você quiser aqui, é, opa, ah não, é que esse aqui eu, 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 desculpe pessoal, é que como ele, aqui eu usei, aqui eu usei, é, aqui é outro, né, então aqui é um multidevice, então ele não tem as mesmas propriedades, não é, não posso trabalhar, são, são componentes diferentes, então não posso fazer isso aqui, ok, então não tem problema, então o que que nós vamos fazer? É, a gente vai pegar esse cara aqui, aí podemos até colocar aqui um label aqui, fazer uma coisa bonitinha, tá, um Caption, aqui a gente pode trabalhar com fonte verde, que agora, quem tá acostumado lá com, com o, com o Delphi antigo, né, tá aqui, ele, tá, então o que que nós poderíamos fazer, pessoal, nesse cara aqui, aqui a gente poderia estar colocando algumas coisas aqui, pra gente poder gerenciar, então, primeira coisa, vamos, vamos trabalhar com o nosso data módulo, aqui eu vou, aqui eu vou usar data módulo mesmo, tá, só pra fazer uma coisa bem, bem bonitinha, então nesse cara aqui, vamos adicionar aqui uma nova unit, certo, vamos adicionar aqui, vamos pegar esse add aqui, aliás, vamos adicionar aqui o seguinte, ó, aqui, bom, aqui é pra adicionar projeto, não, não é aqui, deixa eu ir aqui, eu quero adicionar aqui, pessoal, um data módulo, onde é que tá aqui, aqui em def files, data módulo, vamos inserir um data módulo aqui, pra gente poder, então, inserir essa conexão com o servidor, tá, pessoal, vamos salvar aqui já o dn, ok, então aqui a gente vai inserir a comunicação com o servidor, o que a gente vai botar? Normal, pessoal, o nosso SQL Connection, certo, que vocês já conhecem, o driver vai ser o data snap, por enquanto, vamos botar o localmente aqui, certo, que é o, deixa eu ver qual que é o ipconfig aqui, que tá local aqui, é o 105, tá vendo aqui? Então, vamos botar aqui o 105, só abrir aqui, 192.168.0.105, ok? Beleza, pra isso aqui rodar, então, vou ter que rodar o meu server, que é esse cara aqui, só que esse cara aqui, neste momento, esse server aqui, né, esse cara aqui, neste momento, deixa eu ver pra onde que ele, pra ele tá, bom, a porta é a 215, tão vendo aqui? Não tem problema, tá, pessoal, não tem problema, posso manter a porta aqui, 215 sem nenhum problema, deixa eu ver aqui o server métodos aqui, isso aqui não tem problema nenhum, deixa eu rodar ele, ok, então, ipcon eventos, né, show de bola. Bom, voltamos pro nosso data module aqui, então agora vamos, só mudar aqui a porta pra 215, né, e vamos, então agora, mandar conectar, opa, ele pede isso aqui, vamos só desativar ele, opa, eu não desativei, peraí, aliás, perdão, é aqui o login pronto, tô cego aqui, certo? Ó, pronto, já conectou, por quê? Porque já é o, já é a conexão já com o nosso servidor aqui, que tá, ok, depois a gente só muda lá pra Amazon, tá, ok? Vamos colocar o nosso, então, agora, DS Provider, né, aqui, ó, DS Provider Connection aqui, pra gente fazer, então, essa conexão aqui, aqui, então, a gente vai pegar esse SQL Connection, e aqui a gente vai botar exatamente o nome lá do nosso server methods, que é de server methods 1 aqui, certo? Eu acho que é tudo, tudo normal, né, tudo tranquilo aqui, tudo a mesma coisa. E agora a gente vai botar, então, um client dataset, né, pra gente fazer, então, exatamente essa comunicação com ele. Então, a gente vai pegar aqui o Remote Server, que é esse, desse, DS Provider Connection aqui, e aqui ele já vai me trazer o dataset Provider 1. Então, pessoal, veja que, veja que é muito, muito, muito fácil isso, né? Adicionamos aqui, já trouxe aqui todos os elementos lá da minha palestra, tá, ok? E aí, agora a gente vai botar um data search aqui. E aí, a primeira vez nesse curso, vamos usar um data search, certo? Porque, então, a gente tá criando um VCL Application, que é uma coisa bem simples aqui, um data módulo, pra fazer essa comunicação, fazer pesquisa e você fazer a manutenção, tá, ok? Show de bola, a próxima aula a gente continua, um abraço, até mais e tchau!